A partir desta quinta-feira, as sessões passaram a ser presididas de forma interina pelo vereador Adriano Zago, do PMDB. Ele assumiu após a renúncia do parlamentar, professor Neivaldo Lima, do PT, que também pediu licença do cargo de vereador para assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Alguns vereadores da casa querem uma nova eleição para a escolha do novo presidente da Câmara. Vilmar Rezende e Esmar Prado entraram com um ofício para que Zago convoque eleições nos próximos 15 dias. Quem assume aqui como legislador, legislador tem que zelar pela lei. E ele, na qualidade de presidente, tem mais do que ninguém convocar essa eleição porque a lei fala isso para ele. Adriano discorda e afirma que a decisão deverá ser tomada na Justiça. Hoje a eleição para a mesa diretora era feita por chapa, o que não era até 2006, onde se permitia eleição individual, cargo a cargo. Então o artigo 12 que eles estão suscitando para defender o seu direito, ele era aplicável quando a eleição era individual, como não é hoje. Então acredito que isso provavelmente será definido pela Justiça.